Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui para vocês novas informações. Diretamente de Brasília, vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito, tanto no engajamento do vídeo, quanto no crescimento do canal. Então, o seu like e o seu comentário faz total diferença pessoal e peço a vocês também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E só lembrando que quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Agora um pouquinho de assunto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de progressão de pena do regime fechado para o semiaberto. No caso do ex-deputado federal, Daniel Silveira. O magistrado não reconheceu o argumento da defesa de que o ex-parlamentar cumpriu 16% do tempo de pena, condição necessária para a solicitação. Segundo Moraes, o cálculo não levou em conta as duas condenações. Uma delas de cinco anos e três meses de prisão por emprego de violência e a outra de três anos e seis meses por grave ameaça. O ministro argumenta que, nesse caso, o cumprimento do tempo mínimo de pena para a progressão do regime é de 25%. Além de negar o pedido do advogado Paulo Faria, Moraes ainda multou o profissional em dois mil reais por litigância de má-fé. Pioto, quero te ouvir, uma discussão técnica sobre a questão da progressão de regime nesse pedido feito pelo advogado do ex-deputado Daniel Silveira, pedindo a progressão do regime fechado para o semiaberto. Aí nós vamos voltar à questão de onde é que o deputado está sendo julgado no Supremo. Perdão, o advogado não, o ex-deputado. Já era para ter voltado o caso lá na primeira instância, porque faz sentido. O ministro do Supremo está lidando com a prisão de um sujeito que já não é mais parlamentar, não tem foro mais. Aí o advogado tem, obviamente, uma interpretação da lei e, convenhamos, uma interpretação da lei para um advogado, daí a chamar litigância de má-fé. Litigância de má-fé é quando você faz algo para prejudicar o entendimento no processo, ou seja, para ludibriar a justiça. O que o advogado faz é um pedido de análise, ele apresenta o argumento dele. O que o juiz pode fazer é, bom, não vou deferir, pronto, acabou. Mas chamar de litigância, veja só, o Supremo muda de entendimento sobre leis que eles mesmos discutem. Então quer dizer que houve litigância de má-fé na última decisão? Não, não houve. Foi um entendimento que o Supremo teve lá atrás, mudou agora. É muito ruim porque isso gera insegurança jurídica numa série de coisas, mas, voltando ao caso especificamente, se esse caso está lá na primeira instância, bom, então é o seguinte, volta lá, o juiz de primeira instância nega e você pode recorrer a alguém mais. Agora você recorre a quem? Se tudo está nas mãos de um ministro do Supremo? A ninguém mais. Não sei se é o caso de recorrer ao pleno, porque não sei se há essa possibilidade técnica, mas a questão é, pode ser que talvez o ministro tenha razão no entendimento dele, que não, precisa de 25% e que o advogado tenha feito uma leitura equivocada. Eu estou falando aqui apenas em hipótese. Mas daí é você pegar e punir o advogado com litigância de má-fé. Não se pode banalizar a litigância de má-fé, é algo gravíssimo. Você está fazendo alguma coisa no sentido de enganar, induzir alguém. Ninguém vai ter essa pretensão de enganar o ministro do Supremo. Ainda mais um advogado que cuida de casos complexos, enfim. Ou seja, aí a pergunta é, há uma pré-condição por parte do Supremo em julgar casos assim? Porque também não pode. Dentro da lógica da justiça, o processo não tem capa. Você não olha para a capa do processo, você olha pelos argumentos. Então nós estamos falando aqui normalmente de casos que mereceriam, por exemplo, uma análise de outra pessoa, de um outro juiz. Numa outra análise, que poderia chegar exatamente à mesma conclusão. Mas seria um outro olhar. Porque essa é a lógica da justiça, de você buscar recurso. Alguém que traga, por exemplo, um outro ponto de vista. Ou não, mas seria uma outra pessoa. Enxergando a mesma lei. A lei é muito difícil. Em boa parte das situações há muita interpretação. Ela não é absoluta. Neste caso, está sendo tratado como absoluto, sem possibilidade de recurso. E aí, se for um erro, por exemplo. Vamos imaginar, de novo, na hipótese. O ministro está dizendo que o advogado errou. Já condenou por litigância de má fé. Impôs uma multa. O que é grave. Mas vamos imaginar se o ministro estiver errando na análise dele. Recorre-se a quem? Ao além? Esse é o problema. A justiça... O ministro da justiça acabou de dizer agora que prender alguém nunca é uma boa notícia. A possibilidade de um erro judicial em relação a alguém, isso sim é trágico. Eu não estou dizendo que houve, porque tenho duas interpretações. Mas isso é trágico. A justiça errar é trágico. Rui Barbosa já disse isso com... Convenhamos com toda a sapiência de Rui Barbosa. Consta, quero te ouvir também, mas antes vou trazer aqui a manifestação do advogado Paulo Faria, do ex-deputado Daniel Silveira, que enviou uma nota aqui à Revista Oeste. Ele disse o seguinte, nessa nota, aspas. Este advogado não agiu de má fé e sim o próprio ministro, que abusa de sua autoridade, poder e comete inúmeros crimes previstos em lei, inclusive a tortura, e pela segunda vez aplica multa sob falsas acusações, fecha aspas. Segundo Faria, ele se tornou alvo do ódio que Moraes sente por Daniel Silveira. O advogado pediu ainda orações para afastar o mal que habita o coração do ministro. Bom, a nota completa você pode conferir também no site da Revista Oeste, na nota publicada, está aí, na coluna no ponto, multado por Moraes, advogado de Silveira se pronuncia, então, publicado no site da Revista Oeste e consta. Pois é, eu concordo totalmente com o advogado. Eu só não tenho a mesma esperança de que a oração vá reverter esse mal que aparentemente habita o coração do ministro. Na minha opinião, Daniel é preso político, assim como o Felipe Martins. E sim, ambos são odiados pelo ministro Alexandre e utilizados como símbolo, como recado, como alerta, como intimidação. Daniel Silveira agrediu quem? A placa da Marielle? Ele fez uma ameaça num vídeo que ele se excedeu e pediu desculpas com imunidade parlamentar que ele dizia que um ministro merecia uns socos. Isso não é uma grave ameaça que justifique cinco anos de reclusão. Então, em primeiro lugar, ele foi para o foro inadequado em relação à prerrogativa que o ministro Alexandre encontrou para julgá-lo e condená-lo, porque tinha que ser uma ameaça direta a um presidente de poder. Na época, se eu não me engano, foi o ministro Fachin que não era presidente do STF. Além de tudo, repito, porque é importante, imunidade material do parlamentar. Ele tinha proteção para falar essas coisas, não pode ser punido por quaisquer opiniões, palavras. Além disso, ele recebeu a graça presidencial, que foi derrubada depois pelo STF. Então, para mim, é muito claro que se trata de um preso político. Isso não é motivo para alguém pegar nove anos de cadeia e atropelar a imunidade parlamentar. Daniel Silveira está sendo usado, repito, assim como o Felipe Martins, como um instrumento de alerta, de aviso, que toda, toda ditadura sempre lança a mão para poder criar uma espiral de silêncio e assustar, espalhar o medo perante os seus dissidentes. Augusto, tem uma discussão técnica aí, uma divergência se seria preciso o cumprimento de 16% ou 25% da pena para a progressão de regime. Agora, tem a questão da multa por litigância de má fé. O advogado Paulo Faria foi, então, multado em R$ 2 mil pelo ministro Alexandre de Moraes por questionar essa divergência sobre o quanto de pena precisa ser cumprido para que o Daniel Silveira tenha direito aí à progressão do regime. Quer dizer, nem o advogado de um acusado julgado por nós pode divergir do ministro. É isso. Quer dizer, acabou. Não é o direito de ampla defesa. Acabou o direito de se defender. Se defender. O Alexandre de Moraes, ele esperou o término do mandato do deputado para prendê-lo. E dizendo que ele já tinha perdido a imunidade parlamentar. Então, ele também tinha perdido o direito a foro privilegiado. Não poderia ser julgado por ele. Não. Ele julga, condena, cumpre aquela sentença absurda aprovada pelo Supremo e continua usando o código de perseguição que ele montou e ninguém sabe direito o que é. Os perseguidos nós sabemos. O advogado costuma chamar o código penal de CP. Lá é CP, código de perseguição. Ele persegue. Ele disse a amigos que ele esmagaria economicamente, financeiramente o Daniel Silveira. Ele está fazendo mais que isso. Agora, eu queria pedir ao nosso Cleiton Obinha que providenciasse um vídeo em que o Gilmar Mendes chora de emoção, aquele planto convulsivo sem lágrimas, que ele tenta chorar, porque ele está emocionado com o esforço feito pelo então advogado do Lula, Cristiano Zanin, que não parou de apresentar recursos. O advogado do Daniel Silveira é multado pela segunda vez por excesso de recursos. Porque essa de litigância de má-fé, isso é uma piada. O advogado apresenta quantos recursos, quantos foram necessários. pontos, ponto, ponto. O Alexandre, ele não permite que o advogado tenha acesso aos autos do projeto, ao inquérito. E diz que há litigância de má-fé, mas como? Você não sabe sequer do que o teu cliente é acusado. Não sabe parcialmente de algumas coisas, o Brasil está convivendo com um supremo fora da lei. É hora de acabar com isso. De novo, eles estão se desmoralizando. Não é possível você multar um advogado de defesa que não tem acesso aos autos, ou ao inquérito, pelo menos dizendo, inquérito que nasceu ilegal, gerou frutos ilegais e não vale nada. Vai ser no lado um dia, mas até lá vai se consumindo parte da vida de um homem, o Daniel Silveira. Augusto, nós temos o vídeo aqui do ministro Gilmar Mendes e só para ressaltar, a segunda vez que o advogado do Daniel Silveira é multado, a primeira vez ele foi multado em 10 mil reais por excesso de recursos pelo ministro Alexandre de Moraes. Perfeito. Vamos lá. Eu acho que falo em nome do tribunal de reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido, mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil, muito personalizada e sofreu inclusive com este congraçamento dos governadores, juízes e mídia, nós temos que reconhecer e acho que nesse ponto nós fazemos, eu faço, ministro Cássio, ministro da Carne, ministro Lewandowski, ministro Fachin, todos que já tiveram oportunidade de advogar, eu acho que faço na pessoa, doutor Zanin, uma justa homenagem à advocacia brasileira. Esse vídeo é de 2021. Ganha uma cadeira no Supremo para apresentar recursos. E um elogio desse tamanho. E um elogio desse tamanho, o outro é multado. A impressão que fica é que o ministro Gilmar Mendes, a essa altura, nesse ano do vídeo, e pelas declarações que ele dava, ele estava à frente do seu tempo, porque o que ele está descrevendo é exatamente o que o advogado do Daniel Silveira estava passando, tentando defender o seu cliente a todo custo com as ferramentas que o devido processo legal, que é instrumentos jurídicos legais. O Gilmar Mendes também é o ministro que chamou prisões elásticas, prisões cautelares longas de tortura. E o que nós estamos vendo com vários personagens hoje presos de forma cautelar, é exatamente a mesma coisa. Em relação ao ministro Alexandre de Moraes, eu queria destacar um aspecto que, às vezes, dá a impressão de que ele sente até um certo prazer com o sofrimento alheio. Isso tem nome, inclusive, para quem estuda o comportamento das pessoas. Porque o que ele está fazendo com o Daniel Silveira aqui foi que recebeu no passado uma graça presidencial, um indulto. Ele sequer deveria estar preso, porque ele recebeu o perdão, a graça, o indulto, no passado do presidente Jair Bolsonaro. E nessa semana, para citar o indulto que vale, porque o do Daniel Silveira não vale, nós tínhamos o José de Seu, tivemos o José de Seu na tribuna do Congresso Nacional, que recebeu o indulto do ministro Luiz Roberto Barroso em 2016. Porque para o José de Seu Vale, José de Seu que cometeu muitos outros crimes graves contra o Estado brasileiro, o crime de corrupção, que foi preso várias vezes, que liderou os escândalos aumentativos do passado, principalmente a quadrilha do Mensalão. Foi o chefe da quadrilha do Mensalão, segundo o ex-ministro Joaquim Barbosa, segundo o ex-decano Celso de Mello, que chegou a se referir a esse pessoal como marginais e bandoleiros. Por que vale para um e não vale para o outro? Eu acho que vídeos como esse, exibidos à luz do hoje, mostram por que o Brasil está de ponta cabeça. Só para complementar, Paula, eu... É isso aí, pessoal, lógico que ele não vai ser liberado, né? Lógico que qualquer tentativa dos advogados ali de poder liberar o ex-deputado vai ser negada. Porque assim, não é alguém ali do meio deles, não é ninguém ali de esquerda, não é ninguém ali que é amiguinho do Lula, fica tão escancarado para todo mundo que a justiça ali em Brasília beneficia pessoas de esquerda, pessoas do meio do Lula ali, companheiros do Lula, fica tão escancarado que eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Não sei se está todo mundo vendo que eles estão se apossando de um jeito diferente da justiça. Eles não estão nem aí contra os fatos, contra todo mundo que está vendo o que está acontecendo em Brasília. Eles não estão nem aí. Então assim, um advogado protocolar uma ação e no meio dessa ação ser negado, ainda mais por ele ter protocolado, ele ser multado, o que o advogado de defesa pode fazer em relação a isso? Se além de ele tentar fazer alguma coisa para poder liberar o réu, para poder liberar o seu cliente, ele ainda é multado, então assim, é melhor ficar calado e aceitar. Seria mais fácil eles chegarem lá com os ministros lá e falar bem assim, a gente aceita e pronto. Porque não tem como, pessoal. Não tem como lutar contra o sistema. E assim, é só do meio deles. Ou tem algum senador ou deputado de esquerda sendo investigado. A última CPI que ia investigar alguém que é apoiador deles, que apoia a esquerda, foi cancelada, que era a CPMI do padre. Então assim, as mãos estão totalmente atadas. Estão totalmente atadas e não tem o que fazer. É praticamente assim, ou vocês aceitam ou vocês ficam quietos. Praticamente isso. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. E ajuda também no crescimento do canal. Então isso é muito importante. O que vocês fazem, a sua inscrição, o seu like, o seu comentário. Ajuda muito o canal aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que somos relevantes e entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. Então dê aquela forcinha. Ajuda o nosso trabalho a crescer mais ainda. Desde já agradeço. Valeu!